Salve galera, beleza? Eu sou o Hydra e sejam bem vindos a mais um vídeo de novidades desta semana em Red Dead Online. A primeira coisa que vocês percebem aqui é que sim, começou a cair um pouco de neve em algumas regiões no jogo, como a Rockstar havia prometido. Também tem enfeites natalinos agora nos acampamentos e também em algumas lojas aí no jogo, que vocês podem ver no cacifo, tem uma arvorezinha de natal. Isso tudo galera é por conta do update do mês de dezembro, o update de fim de ano. Este é o último update do ano para Red Dead Online, foi lançado inicialmente na primeira semana de dezembro, porém toda terça-feira a Rockstar atualiza o jogo com novos benefícios, novas recompensas e prêmios para os jogadores. É por isso que eu gosto de reforçar aqui, porque todo dia Red Dead Online está recebendo novos jogadores e eu gosto de reforçar que você tem que assistir os vídeos da terça-feira aqui no canal. Então sim galera, nesta semana do dia 13 até o dia 19 de dezembro temos novidades aí em Red Dead Online. Vamos começar então por uma variação gratuita para Evans de repetição. Você pode estar ganhando nesta semana uma variação gratuita para sua Evans de repetição. Esta é a variação gratuita para a sua Evans de repetição, se você tem arma de repetição Evans, você vai receber esta variação inverno gratuita só de jogar entre os dias 13 a partir de hoje até o dia 26 de dezembro. Então jogou entre os dias 13 e 26 de dezembro você recebe gratuitamente esta variação para sua Evans de repetição. E um detalhe aqui que vale a pena reforçar também, eu sempre estou reforçando, mas toda vez que eu posto vídeo aqui dos updates semanais tem gente que comenta sobre a mesma dúvida. Muitos de vocês comentam ali, ah eu acabei de concluir o desafio mas não recebi o prêmio. Galera, tem que esperar até 72 horas segundo a Rockstar Games, então os prêmios podem chegar no jogo em até 72 horas. Porém infelizmente há casos em que você vai receber o prêmio depois de semanas, infelizmente alguns jogadores demoram a receber os prêmios. Por exemplo, eu já cheguei a receber um traje, que era o traje Tesma, um mês depois de ter concluído um objetivo no jogo. Infelizmente aconteceu comigo, porém eu não posso reclamar dos últimos prêmios, eu estou recebendo sempre dentro de 3 dias. O coldre gratuito e o casaco gratuito eu já recebi também, já recebi o ticket deles aqui em ofertas e prêmios e já resgatei. Mas na minha outra conta, na conta feminina da série Começando do Zero. Beleza? Então, só pra deixar bem claro, porque alguns de vocês estão entendendo que é só cumprir o objetivo agora e em questão de minutos já vai receber o prêmio. E não é assim, tá? Precisa contabilizar primeiro lá pra... eu não sei como é que é feito isso, né? Mas tem que esperar aí até 72 horas segundo a Rockstar Games. Vamos para os próximos prêmios e recompensas e desafios dessa semana. Ainda aqui no armeiro, galera, vocês vão encontrar uma nova variação, que não é nova aliás, né? Ela vem todo final de ano para o jogo, mas é nova pra quem começou a jogar a partir de janeiro deste ano, né? E é a variação para escopeta de cano duplo Krampus. A variação para escopeta de cano duplo, com o nome Krampus, custa 16 barras de ouro. Isso mesmo, é uma variação cara, tá? E ela estará disponível para venda no armeiro a partir de hoje, dia 13 de dezembro, e sem restrição de nível. O que quer dizer que qualquer jogador de qualquer nível pode adquirir a variação Krampus. O problema é a barra de ouro, né? Tipo, custa um ofício essa variação. Não tem como eu dar zoom aqui e mostrar pra vocês, até porque eu não adquiri ela, né? Mas se você ficou interessado, se você já queria, né? A variação Krampus e estava esperando aí, aproveite que a partir de hoje, dia 13, ela está disponível nos armeiros por tempo limitado. Então, eu acho que até o dia 2 de janeiro somente, beleza? Todo jogador caçador de recompensas que entrar no jogo entre os dias 13 e 19 de dezembro, receberá gratuitamente 2 mil DXP para caçador de recompensas. Um pequeno incentivo aí para os caçadores de recompensas, né? Este mês de dezembro é o mês do caçador de recompensas. A licença prestigiada está saindo por 5 barras de ouro. Também os procurados lendários e infames estão rendendo o triplo no pagamento. Ouro, dinheiro e XP. Está valendo muito a pena farmar ouro no caçador de recompensas. E ainda você pode comprar licença prestigiada por 5 barras de ouro. Os cavalos puro sangue árabe também estão em oferta. Todos os três ali, o preto, o branco e o alazão avermelhado estão com 40% de desconto. Os cavalos bretões exclusivos aí do Body Hunter, do caçador de recompensas, também estão em oferta nos estábulos com desconto de 50%. E os rifles no armeiro você vai encontrar até o dia 2 de janeiro com desconto de 50% também, beleza? Vamos agora para os próximos desafios e recompensas e novidades. Temos novidade nesta semana para quem gosta de PVP, né? Ali o modo da série em destaque nesta semana é o modo festivo, série festiva. Eu confesso que eu não lembro que série festiva é essa de final de ano para as séries de PVP, né? Mas eu ainda pretendo jogar para ver como é que é essa série festiva. Eu lembro muito bem do modo das armas festivo, né? Que teve no ano passado e também vai ter neste ano também. Nesta semana, inclusive, eu já vou falar sobre ele. Mas a série em destaque, série de PVP, tem um novo modo festivo número 1. Nessa semana do dia 13 até o dia 19. E na próxima semana teremos a série em destaque modo festivo número 2, tá? Aliás, série festiva número 2. Então o que dá a entender é que é uma série festiva, né? Com o tema natalino ali na série em destaque. Lembrando que a série em destaque na grande maioria das vezes são modos hardcore, tá? Agora sobre o modo as armas. O modo as armas vai receber um novo mapa nesta semana. Mais precisamente na quinta-feira, dia 15, tá? Então nesta semana, no dia 15, quinta-feira, o modo as armas vai receber aí o mapa festivo. O modo as armas festivo com o tema natalino. Está rendendo triplo em dinheiro e XP. Se você já quiser jogar agora, né? Os modos tradicionais ali, aliás, os mapas tradicionais estão pagando triplo. E o modo festivo também, logicamente, estará pagando triplo em dinheiro e XP. Só que ele só estará disponível a partir de quinta-feira, dia 15, beleza? Então anota aí se você quiser jogar esse modo natalino, né? O modo festivo aí é no modo as armas. Eu acredito que vai ser semelhante ao que foi o ano passado, né? Que tinha até o trem, né? Que passava cheio de bandidos ali. Era um negócio bem engraçado até. E não dá de se duvidar que também vai ter o Papai Noel, as renas, né? E tudo mais. Eu acho que a Rockstar vai colocar aqui eles easter eggs, né? Pra você descobrir no jogo. Pra tá aparecendo ali o Papai Noel. No ano passado foi assim. Eu não sei se vocês lembram, né? Se tem algum veterano que tá assistindo o vídeo aí. Mas deve lembrar provavelmente. E aí você concluir ali, né? Tipo, às vezes acertava cinco alvos. E de repente apareceu o Papai Noel com as renas no céu ali, né? Enquanto você jogava o modo as armas. Então eu acho que vai ter esses easter eggs novamente, tá? Não sei se na série festiva também, da série destaque. Mas é bom ficar de olho em bengalas, em alvos natalinos, ok? Eu vou estar postando o vídeo, né? Do modo as armas festivo durante essa semana. E se eu conseguir descobrir, mais precisamente. Como é que faz esse easter egg do Papai Noel aí. Eu vou estar postando no canal também, beleza? Quero convidá-los rapidamente aqui para assistir a série começando do zero. Já estamos na parte 11, né? A parte 11 eu postei sexta-feira. Tá muito legal a série. O objetivo da série é começar do zero e conquistar tudo. Ou quase tudo que o jogo tem a oferecer. Lá eu tô jogando com uma personagem feminina. E tem episódio toda sexta-feira, a partir das 8h15 da noite. Então não perca, beleza? Fiquem ligados no canal nessa semana que tem bastante vídeo. Eu tô indo nessa. Fiquem com Deus e até a próxima.